I feel good, I knew that I would now, I feel good, I knew that I would now, so good, so good, I got you. I feel good, I know. How long will they still have to disappear from the Earth? Nobody knows how to do it. Just know that many people of these species in agony can be seen in a certain frequency in the Ilha of Bananal. A Ilha do Bananal, um lugar ainda pouco conhecido de rara beleza, junto ao mesmo tempo num território de 2 milhões de hectares, banhado por vários rios, três ecossistemas distintos, Cerrados, Floresta Amazônica e Pantanal. Um refúgio da vida animal no coração do Brasil, considerado um dos santuários ecológicos mais ricos do mundo em biodiversidade. Há pelo menos cinco anos, a tartaruga, depois de séculos de perseguição, nada tranquila nas águas destes rios. Seus predadores continuam a mesma caçada desenfreada de antes, só que agora não ameaçam mais a existência da espécie. Quelônios da Amazônia ou tartaruga de água doce? Habitate natural. Rios e lagos da Amazônia. Estudos realizados acerca da trajetória de vida deste animal, constatou que ele é um dos répteis mais antigos a habitar a face da Terra. Perseguido por uma legião de predadores, passou a engordar enorme lista de animais ameaçados. Mas acudido a tempo pelo projeto Quelônios, driblou o próprio destino e se tornou a primeira espécie brasileira a se livrar da extinção. A ilha do Bananal abriga o sul à reserva indígena Carajá e ao norte o Parque Nacional do Araguaia. É na parte norte, no encontro dos rios Javaés e Araguaia, divisa dos estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins, onde se localiza uma das mais importantes bases do projeto Quelônios, que em 15 anos de existência já salvou 18 milhões de filhotes em toda a Amazônia. Mesmo sem risco de um novo desequilíbrio, o trabalho do Ibama todo ano se repete. De julho a dezembro, os fiscais montam um acampamento em 11 praias, com maior concentração de postura, para proteger todo o período de reprodução da tartaruga. A primeira etapa consiste na observação atenta da movimentação das matrizes, dos locais de alimentação para os tabuleiros de desova. Depois que elas procuram as praias, depositam os ovos e retornam para o leito dos rios, é hora de marcar com piquetes todas as covas. Só assim se pode fazer o controle e acompanhamento. Este ano, o pessoal do Ibama piquetou nesta base 700 covas, o que vai possibilitar a salvação de 700 mil filhotes. 60 dias após a desova, começa o processo de eclosão, período de nascimento. Os bichinhos, porém, permanecem por algum tempo debaixo da areia, até ganhar mais resistência. Os filhotes, então, passam a ser recolhidos e levados para um berçário de adaptação. Onde permanecem por um período de 15 dias. Nas praias que não são fiscalizadas, se encontra com facilidade centenas de carpaças de filhotes que foram devorados quando faziam o trajeto da cova até o rio. Este é um bom exemplo da importância do trabalho do Ibama. De todas as fases, os ciscais avaliam que a da postura é a mais sensível. Eles explicam que se não houver um ambiente propício, as tartarugas põem ovos em qualquer lugar. Mas ao sair para a praia, o animal fica muito vulnerável à ação de seus predadores. Apesar de realizar um verdadeiro ritual para não deixar pistas do ninho, a tartaruga, nesta fase, se movimenta muito lentamente, podendo ser capturada com facilidade. Os vestígios na praia mostram que índios, pescadores e até onça provocam um verdadeiro estrago à espécie ao capturarem animais em fase de postura. É o caso deste aqui, que foi devorado por uma onça há poucos dias, quando vinha à praia desovar. Seu alfeu se embrenha na mata para nos mostrar o que a onça é capaz de fazer. Pega tudo, como é que uma onça faz para capturar o animal? Ela chega, pula em cima dela aqui, e aí pega sangra, e aí quebra isso aqui, a cabeça corta, e aí arranca isso aqui, ela vai comendo, ela puxa isso aqui por aqui. Como é que ela faz para tirar tudo de dentro, a carne toda? Ela mete a mão assim por dentro e puxa assim, ó. Apesar de toda a fiscalização do Ibama, a pesca da tartaruga, sobretudo para abastecer o comércio, continua sendo praticada sem muito receio, pelo menos pelos índios. Este cacique carajá de uma aldeia do estado do Pará, viajou vários quilômetros de barco para pescar dentro do Parque Nacional do Araguaia. Ao ser abordado pelos fiscais do Ibama, disse que a pesca da tartaruga nunca deixou de existir, e atende a um comércio sempre disposto a consumir toda a oferta do produto. Desde os tempos da colonização do Brasil, que há informações do consumo da carne da tartaruga. Deste animal, se aproveita quase tudo. A carne, que se constitui uma importante fonte alternativa de alimento para os povos ribeirinhos, além de ser considerada um prato típico, ovos e banha para a indústria de produtos de beleza, e até a carpaça, que é usada como utensílio doméstico, ou aproveitada no artesanato. A pesca da tartaruga vai continuar sendo fiscalizada e combatida, mas pescadores, índios, onça e outros predadores já não ameaçam mais a existência da espécie. Nestes 15 anos de projetos quelônios, se aprendeu muito sobre a tartaruga. Se tem hoje um profundo conhecimento de todo o processo de manejo deste réptil, que já começa a ser criado em cativeiro, com o objetivo de fornecer carne e subprodutos para o mercado, fazer parte do cardápio dos brasileiros. Mas voltemos à salvação da espécie. Depois de 15 dias no berçário, é hora de ganhar a vida própria. Os filhotes são soltos nos lagos, locais seguros, longe dos predadores, onde eles têm mais chances de alcançar a vida adulta. Este é sempre um momento de muita emoção para os fiscais do Ibama. Quase sempre se despedem dos filhotes uma frase bíblica. Crescei, multiplicai-vos. Crescei, multiplicai-vos.